A palestra de hoje Nós mais uma vez vamos contar com a presença do nosso colega Felipe Duque Que vai nos apresentar um outro tema Um outro problema resolvido Utilizando software livre E o título é Software livre na publicação de periódicos O caso do jornal O Estudante Resumo O jornal dos estudantes da UFPE O Estudante É completamente desenvolvido com softwares open source Ou livres LibreOffice, Vim, Latex E Scribus São utilizados na execução do jornal Nesta palestra Vai poder se ver Como é a rotina de trabalho do editor de um jornal Utilizando essas ferramentas Vamos falar agora um pouquinho Do currículo de Felipe Duque É estudante de engenharia eletrônica Na UFPE Fundador do grupo Liso Incentiva software livre e software open source E editor chefe do jornal dos estudantes da UFPE O Estudante Entusiasmado usuário Ubuntu e Debian Desde agosto de 2012 Tem buscado alternativas livres Para todos os seus trabalhos Acredita que o mundo do software livre Traz mais companheirismo e compaixão à humanidade Então Uma boa palestra A todos Tá certo? E Felipe Espero que você nos brinde novamente Com a excelente palestra Como foi aquela dos circuitos eletrônicos Tá certo? Uma boa palestra a todos Obrigado Vamos começar Vamos falar um pouco do jornal O Estudante Eu mudei um pouco o escopo Não vou falar sobre a rotina de trabalho Mas falar um pouco da história E um pouco sim da rotina do trabalho também É que eu gostaria de usar os softwares no meu computador Mas sempre tem algum imprevisto Então vamos começar Sou Felipe Duque Sou o editor do jornal O Estudante Da UFPE Aqui a data tá 18 de fevereiro Mas tá errado Hoje é dia 20 Pra começar O que é que é esse jornal? Aqui tem a capa da edição número 6 Que é a penúltima edição Só pra vocês terem uma ideia Como é que é Isso aqui foi tudo feito com software livre E essa edição daí foi feita com o Scribus Que é um software aberto Não é livre Mas dá pra ser usado E vamos falar o que é que é o jornal Ele é um jornal feito integralmente por estudantes da UFPE Também tem professores que a gente convida pra escrever pra gente E diversos cursos participam na elaboração do jornal Tem de engenharia Eu sou de engenharia Tem uma amiga minha de ciências contábeis Que trabalha no dia a dia do jornal E da cúpula do jornal O fotógrafo é de ciências biológicas Tem gente de jornalismo também Que participa escrevendo textos ocasionalmente Tem gente em outros países Que escrevem a coluna do estudante longe Que a gente chama Que são estudantes que estão fazendo intercâmbio Falando como é que é a situação A realidade nos outros países Por exemplo Tem um conhecido meu Que está na China E ele escreveu pra gente um texto Sobre as coisas lá na China E ficou de escrever outro ainda Sobre a realidade política lá na China O primeiro ele escreveu sobre a universidade E imagine um cara morando num país socialista Que está crescendo que só E o que é que ele não tem pra falar sobre esse país A gente está Na próxima edição Talvez a gente consiga esse texto dele Ele está escrevendo ainda O material é distribuído gratuitamente na internet A gente não distribui ainda impresso Por falta de dinheiro mesmo É uma coisa muito nova A gente só teve umas sete edições até agora É um jornal quinzenal E a gente às vezes muda um pouco a periodicidade Pra abarcar temas relevantes Na universidade Na sociedade como um todo E a gente tem duas missões por enquanto Isso aqui foi tudo São coisas mais ou menos amadoras Porque eu não sou da área Mas são coisas que eu acho Que são interessantes pros estudantes Aí por exemplo A primeira missão que a gente elaborou É difundir conteúdos construtivos E de alta qualidade A comunidade da UFPE Essa parte de alta qualidade A gente leva muito a sério A gente não quer um jornal Uma matéria panfletária A gente gosta de realmente Que incentive a reflexão E o aprimoramento individual E comunitário Dos estudantes Então a gente leva muito a sério A questão da alta qualidade Que a gente quer um jornal diferenciado Que é um jornal Feito por pessoas sérias Que tem sua opinião política Eu tenho minha opinião política Eu deixo bem claro No editorial Do jornal A minha amiga de ciências contábeis Tem sua posição política Mas a gente quer Mostrar qualidade Pros estudantes Qualidade na análise Dos fatos Na análise Das coisas que acontecem Que a gente escreve A segunda missão É a difusão De iniciativas De eventos E também O reconhecimento Dos órgãos suplementares Da UFPE Para promover Um sentimento De pertencimento A universidade Um pertencimento Aos estudantes Da universidade Existem muitos Muitos órgãos Na UFPE Assim como em qualquer Outra universidade federal Que tem um papel importante Junto aos estudantes Que os estudantes Não conhecem Por exemplo Na UFPE Em quase toda a universidade federal Pelo menos Por força de lei Já devia ter Acho que universidades privadas Também Toda universidade Tem que ter uma comissão De avaliação Por exemplo Uma comissão própria De avaliação A CPA Que chama Que é uma comissão Que tem representação Estudantil E que contribui Para a avaliação Da universidade Mas poucos estudantes Conhecem E eu acho Que é uma vontade Latente De todos os estudantes Realizar avaliações Na sua universidade Nos seus professores E se os estudantes Conhecerem essa oportunidade Eles podem se envolver Mais na vida do campus Na vida da universidade Além disso A gente também gosta De fundir iniciativas Que são eventos São palestras Interessantes Que se o estudante Não conhecer Ele nunca vai dar Uma chance Para ele mesmo conhecer Nunca vai dar uma chance Para ele se desenvolver Por exemplo Vai vir um palestrante De sei lá onde Falar sobre Recentemente Teve uma defesa De TCC Trabalho de graduação De conclusão de curso Sobre O Mercosul Sobre cooperação internacional Não só sobre o Mercosul A gente divulgou Etc São coisas que Mesmo que Para quem não é da área É interessante Que o cara Dê essa oportunidade A gente tem que dar a chance De a pessoa Escolher Se vai querer ou não Participar das coisas Que acontecem na universidade Isso aí é uma coisa Também muito forte Assim do jornal A gente está sempre Cutucando Futucando no Facebook Procurando Procurando No Facebook Dos grupos Das disciplinas Dos cursos No grupo da UFPE Quem é que está Divulgando coisa Para a gente pegar Mesmo sem autorização dele A gente divulga Porque é uma coisa Que vai engrandecer O evento dele E também vai engrandecer A vida dos estudantes Então é uma coisa Que a gente acredita Muito fortemente Eu vou falar agora Um pouco da motivação Do Do jornal Não sei se vocês conhecem Esse livro De Richard Branson Losing my virginity Perdendo minha virgindade É a autobiografia De Richard Branson Que é um dos caras Mais ricos Do mundo Ele simplesmente tem É dono de umas duas Ou três ilhas Lá nas ilhas virgens Ele é É o criador É o dono Do grupo Virgin Que é um grupo Uma corporação Não sei bem Se tem capital aberto Mas ele já teve Capital aberto Mas não sei se fechou De novo É um grupo Que tem Tem empresas Na área de refrigerante Na área de Linhas aéreas Na área de CD Música Na área de Tanta coisa Que Enfim E Nesse livro Losing my virginity Inclusive eu falo Sobre esse livro Na primeira edição Do jornal Ele Ele fala Quando ele estava No ensino médio Lá na Inglaterra Ele criou Uma revista Da 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 escola dele E a revista Se chamava Student Que Falava sobre Melhorias Para a escola Porque ele estava Num momento Muito de 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 Um momento De muita Movimentação Estudantil Naquela época Decada de 60 Se eu não me engano Que Exigia Um engajamento Demandava Um engajamento Dos estudantes Ele criou Essa revista Para a escola dele Para demandar Melhorias Na escola dele Nas escolas De outros Distritos Em outras escolas Aí ele expandiu A revista Para outras escolas Foi um maior sucesso Aí depois ele Abandonou a escola E continuou Com essa revista Agora em nível Nacional E falando só De coisas Que interessassem A vida estudantil Falava sobre Entretenimento Entrevistaram Rolling Stones Entrevistaram John Lennon Foi Um empreendimento Dele Muito Sagaz No momento Em que ele Se encontrava Aí quando eu li Sobre essa revista Que ele criou Eu pensei Tem que ter Uma coisa assim Na UFPE E eu me motivei E eu me motivei Muito depois Que eu li Para criar Uma coisa assim Para demandar Melhorias A gente ainda Está em uma Etapa muito Embrionária Mas Já temos Temos tido Boa recepção Do público E aí foi Tudo juntando Eu me motivei E eu vi Aqui na UFPE Tinha muitas Oportunidades Interessantes Para o desenvolvimento Dos estudantes Vi que Muitos amigos Meus Tinham Ideias Interessantes Que Ideias boas Para outros estudantes Ideias boas Para a sociedade Como um todo Mas faltava Um meio Para eles Divulgarem Essas coisas Para que Toda a comunidade Acadêmica E a sociedade Externa Também Ficasse sabendo Dessas ideias Dessas iniciativas E Foi Isso aí Foi A pedra Fundamental Que me motivou Para iniciar De uma vez O jornal Então vamos Mãos a obra Quando eu me motivei O suficiente Aí eu queria Uma coisa Eu queria Essas quatro coisas Aqui Eu pensei Nessas quatro coisas Eu iniciei Sozinho Eu conversei Com alguns amigos Etc Para ver se eles Queriam participar Da cúpula Eles motivaram Se motivaram Etc Mas para participar Da cúpula Tive problemas Porque cada um Tem suas 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 trabalhos Mas Todos Com quem eu falei Contraordaram Em Em ajudar o jornal Na divulgação Ou Em escrever textos Etc Então eu tive Problema em conseguir Essa equipe fixa Então eu escolhi Headhunting Que é simplesmente Caçar cada um Que eu conhecia Cada Cada contato Meu Ou então Às vezes Eu nem conhecia Mas eu procurava Contato de alguém E eu procurava Telefone E aí ligava Para a pessoa E aí eu fazia Uma proposta Para a pessoa Só escrever um texto Sobre alguma coisa Que achasse interessante Eu dava sugestão De acordo com o background Da pessoa Do estudante Ou do professor E para Para fornecer Material de qualidade Fornecer um Enfim Essa aí foi a alternativa Que eu tive Para conseguir Sair logo do papel Porque A parte mais difícil De um empreendimento Qualquer empreendimento Eu acho É você inicializar É você começar O negócio Quando você Não tem nada Tem zero Feito Você sempre vai ficar Se sabotando Vai ficar Não, peraí Que eu tenho prova amanhã Não, peraí Que eu não tenho ninguém Para me ajudar Mas Você faz tudo O que você pode fazer Enquanto você estiver sozinho Depois vai chegando Mais gente E outro problema Além da equipe Eu queria uma coisa Que fosse fácil De editar Como eu já tenho Um background Em LaTeX Essa apresentação Inclusive Foi feita em LaTeX Eu queria uma coisa Em LaTeX Que simplesmente Escrevesse um código Depois compilasse E fizesse tudo Já no estilo De um jornal Aí eu achei Esse pacote PaperTech Que é pacote Do LaTeX Que possibilita A geração automática De um layout De jornal É bem simples Mas foi altamente efetivo Para mim No começo E é uma coisa Que eu já sabia Mexer Mais ou menos Você consegue Personalizar Essa edição Ele não faz Tudo automático Não Você bota lá Uns parâmetros E aí ele gera Depois da parte disso Então eu escolhi Então eu escolhi Esse pacote E o foco No começo Já que eu não tinha Uma equipe fixa Para a gente Sair em campo Entrevistando gente Cobrindo eventos O foco O foco da gente Era um texto De opinião Textos Eram matérias Bem livres Por exemplo Na primeira edição Teve Um amigo meu Que escreveu Sobre A diferença Entre A escola E a universidade Assim Textos Que não Exigiam Acompanhamento Em campo Assim Aí teve gente Que escreveu Sobre Um professor Escreveu Sobre O desenvolvimento Da universidade No Brasil A história Da universidade No Brasil Então foi Um foco Já que eu estava Sozinho Eu tinha que Eu não podia Exigir Que os meus Colegas Fizessem Trabalho de campo Então eu conversei Com eles Somente Para cada um Escrever Um texto Interessante Aí eu lia Dava sugestões Para melhorar E aí a coisa Foi saindo E a recepção Foi muito boa No primeiro dia Que a gente Lançou A primeira edição Foram 300 curtidas Em duas horas Acho que em uma hora Em 300 curtidas E atualmente A gente tem mais de 2.700 curtidas E o povo está A gente quer fazer Um jornal Bem colaborativo Ainda não está O nível de colaboratividade Que eu quero Que a gente quer Do jornal Mas A gente pergunta Uma coisa na página Já tem gente Que vai respondendo Uma boa quantidade De gente respondendo E essa interação É muito legal Que acredito que A mídia Do século XXI É muito mais Colaborativa Porque cada Cada indivíduo Agora É um ser independente É um É uma fonte De notícia E Acho que A mídia Tem que se adequar A isso Isso aí foram As diretrizes Vamos ver aqui Um pouco do código Que eu gerei Essa primeira edição Por exemplo Tenho aqui Aqui está o código Vou falar rapidamente Dele só Você vê aqui O document class Quem já mexeu em later Quem não mexeu Também dá para entender Estou dizendo Que vai ser um tipo PaperTech Que é o pacote Aqui são Opções minhas Pessoais Aí Vou mostrar antes A edição Complete Para vocês verem A ligação Aqui O estudante Edição Aqui está a capa Tem essa foto Aqui Essa primeira edição Foi bem Chifrinzinha Mas eu queria fazer Uma coisa rápida Para já É Sair do papel Sair do zero Aí aqui está o título Está uma Descrição Aqui está o autor Autor Descrição É Capa aqui Aqui está o editorial Falando sobre o jornal Aqui está o meu amigo Falando sobre a diferença Entre universidade e escola Aqui tem um campo Que eu criei Do Você Sabia Que é com curiosidades Sobre o tema Ah O jornal é todo linkado Aqui Nessa página Desse meu amigo Estrategistas Aprendizado acelerado Você clica Vai para o site Aí O bom de jornal digital É isso Que tem uma interação Muito grande com a internet Aqui foi o Professor Sérgio Rezende Ex-ministro De ciência e tecnologia Do governo Lula Ele concordou Em escrever Uma série De três artigos Para a gente Achei que foi o primeiro artigo Para onde vai A universidade brasileira Falando sobre o passado O presente E o futuro A universidade Foi muito bem aceita Essa série De Sérgio Rezende Ele escreve Muito bem Ele tem Umas ideologias Muito legais Assim Independentemente Se ele foi Do governo De Lula Ou não Mas ele tem Umas ideologias Muito boas Para a universidade brasileira Aqui do meu amigo Natan Escrevendo sobre Aquela questão De Caetano Veloso Se aceitava ou não A divulgação De biografia Não autorizada Não sei se dá Para ver Para menos o título Acho que dá Para ler Aqui nosso estudante De longe Que foi um amigo Meu que está Nos Estados Unidos Pelo Ciência Sem Fronteiras Falando sobre Lição de Casa Aqui lá Nos Estados Unidos Lição de Casa É muito Homework É muito comum E contribui Para o entendimento Da matéria E etc Aqui sobre Movimento estudantil Na coluna Estudante mobiliza Aqui de uma amiga Minha sobre política Falando sobre Visão crítica E etc Aqui o relato Tem uma caloura Que é sobre o calouro Aqui são Aqui a seção Por dentro da UFPE Que é onde tem Os eventos E as coisas interessantes Que acontecem na UFPE Por exemplo Sobre o Enade Teve um Um evento Com o povo Que ia fazer o Enade Congresso de Biologia Congresso de Filosofia Semana de Ecologia Estudinho aqui A gente procura No grupo da UFPE E em grupos De cursos Sai catando Mesmo E pega O título Pega um link E Um contato E bota aqui Você vê que está tudo Linkado Tudo Esse barrazinho azul Aqui Está dizendo que Está tudo linkado Tecnologia de educação Curso de leitura dinâmica Aqui é A parte do caderno seu Que é A parte de cultura De entretenimento Sobre Acho que Dá para entender Se vocês Conhecem O jornal do comércio Ele tem Uma sessão De entretenimento De cultura Que é caderno C Aí eu chamei O meu de caderno seu Que faz sentido Também E Aqui sobre música A gente tem Sobre literatura Que é o livro Que eu escrevi A review Aí sobre cinema Também Aí aqui Esse chante relaxa São coisas mais light Que No spotted Que é uma página Que é de gente Que está Paquerando as pessoas Etc Tem um poeminha Tem Tires Etc E agora E aí Essa foi É a última página Pronto Isso daí foi A edição Do latex E aqui eu vou mostrar Rapidamente O código Só para vocês Fazerem uma ligação Entre o que vocês Viram lá E o que foi Que gerou Esse código Aqui o O título O estudante Aquele bem grandão Ali Aqui O Paper Tech Tem um ambiente Chamado front page Que Tem aqui Uma first image Que é a imagem Do Da capa Aquela imagem grande Ali Que é Se você lembra Vamos ver aqui É Essa capa daqui Esse menininho Aqui Aqui tem o título Jornal dos estudantes Aqui é A descrição Aqui a segunda news Second news A segunda notícia Com o título E a descrição Aqui Aí terceira notícia Tem uma figurazinha Movimento estudantil Ponto jpeg Quarta news E aqui tem mais coisa Aqui tem um índice Que é esse índice daqui Caminhos aqui E etc E tem também O author block Que é esse bloco aqui Do autor Onde você bota O e-mail Bota O editor Bota a página E o site Na internet Por exemplo Aí começa Aqui o editorial Aqui é um tipo De notícia O editorial Tem duas colunas Você vê aqui O editorial Tem duas colunas E aqui é o título Aqui esse índice É o identificador E aqui é o texto Aceitando todos os As sintaxes do LaTeX E etc Pronto Essa figura daqui Sua educação Por exemplo Eu fiz no GIMP Aí você Importa ela do GIMP Aqui Aqui Include graphics Include graphics Sua educação .png Aí tá aqui Aí essa Essa seção daqui No meio Assim De De Destaque Você faz Você bota aqui mesmo Assim Column title Como se fosse um título Isso aqui é como se fosse um título Mas no meio do texto E aquele grandão Assim Aqui ó Esse grandão aqui É Esqueci o nome agora Você bota É Expand title Aí é um título Que pega todas as colunas Aí enfim Isso daí Você pega um exemplo O PaperTech Fornece um exemplo E aí você vai só mexendo Ele já O exemplo que ele fornece Ele já bota tudinho Bota um expanded title Agora com texto Em inglês Texto Que não tem significado Aí você vai apagar o texto E mexer um pouquinho Ou outro assim Que você precisar É bem tranquilo de mexer O mais difícil É você É começar mesmo Porque Pra você compilar Um negócio no PaperTech Tem que ter um bocado De outras coisas Um bocado De 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 fontes De outros pacotes Etc Aí a segunda edição Ainda foi com o PaperTech Aqui tá A segunda edição Tá bem parecido Editorial Aqui é sobre Pinheirinho Aquele 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 massacre Entre aspas Que teve Aqui o professor De novo Sérgio Rezende O nosso ex-ministro Escrevendo sobre Os órgãos de fomento Etc Então isso aí Foi a primeira fase Do jornal Mostrei aqui O exemplo do código E o exemplo Da edição As duas primeiras edições Foram com o LaTeX Aí mas tiveram Houve alguns problemas A capa desse Desse tipo de edição Parece mais uma newsletter Do que um jornal Parece uma revista Parece Não parece muito um jornal Assim eu tive essa sensação Eu escolhi Mesmo sabendo o resultado Eu escolhi isso Porque era mais rápido Para fazer Mas realmente Tem esse problema De não parecer muito um jornal E Outro problema É botar imagens Em ambiente De multicolunas No LaTeX É uma complicação Danada Se você vir As imagens Que eu coloquei Era tudo em uma coluna Só Era tudo em uma coluna Aqui Ó Uma coluna Aqui Uma coluna Aí isso limita um pouco Assim Dá para botar Em imagem em uma coluna Agora É meio complicado Aí eu não Não me aventurei não Por esse Por esse ramo E O problema de fontes Também Que a fonte Desse 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 jornal Aqui no PaperTech Não é muito Assim Ela é de jornal Etc Mas Mudar ela Não é tão trivial E por exemplo Um título Eu gosto de botar Com outra fonte Com menos serifas Etc Serifas São essas Essas voltinhas Aqui Que tem nas letras Que recomenda Se recomenda Que Em Em título Você não use serifas Por exemplo Essa fonte Daqui Sua educação Não tem serifas Ela é Ela é bem retinha Tem um pouquinho De nada de serifa Aqui Aqui Mas é diferente Essa daqui Que tem Um bocado De voltinhas Outro problema Outro problema É a portabilidade Se eu for trabalhar De forma colaborativa Com Outro Com meus membros Da equipe Poucos sabem LaTeX Então Ficaria Todo o trabalho Para cima de mim E isso não é legal Não é muito sustentável Então Tive que procurar Um outro Um outro software Que fosse mais fácil De mexer Então A capa É pouco Atrativa Não tem Muita liberdade De você Mexer Os itens Ao redor Mudar Muita coisa Porque é uma coisa Meio fixa Assim Dá para mudar Agora É um trabalhão Aí Não vale muito a pena Fazer um trabalho rápido Assim Porque assim Eu faço jornal A gente Elabora o jornal Mas a gente tem Outras coisas Para fazer Então a gente Quer otimizar O trabalho E também Papel A4 Não fica muito legal Em jornal E Eu não testei Mas o PaperTech O exemplo Foi feito em papel A4 E Eu não vi Como é que era Para mudar Para outro tipo De papel Mas talvez Estaria para mudar Mas Não tem uma opção Muito fácil Assim Para mim Aí Isso aí Não é uma coisa Muito legal Em jornal Então eu tive Algumas ideias Para contornar isso E também Para melhorar O jornal Como um todo Eu pensei Em mudar de software Decidi mudar de software E eu procurei Alguns E uma coisa Que Que Era Era Muito forte Em mim Assim Para o jornal Era usar somente Software livre Ou Open source E o Later Que é livre O O VI É livre Enfim O LibreOffice É livre E o Scribus Não é livre É open source Tem uma diferençazinha Mas assim É aberto Pelo menos O código é aberto E é uma filosofia Que eu sigo Em Acho que Todas as áreas Da minha vida É usar software livre Open source E aí Eu me deparei Com o Scribus Que Eu vi alguns resultados Alguns tutoriais Do Scribus E eu vi Que era uma coisa interessante Para Para o jornal Para difundir também Um pouco a ideologia Software livre E aberto E também Uma coisa Que era importante Para o jornal Era incluir trabalho De campo Entrevistas Acompanhamento De matérias De eventos Para isso Eu precisava de uma equipe E aí eu conseguia Uma equipezinha E também trabalhar Com alguém que saiba Design Porque convenhamos Essas Essas coisas aqui Estão até assim Agradáveis visualmente Mas eu não tenho Isso aqui fui eu que fiz Essas 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 coisas aqui Fui eu que fiz Mas eu não tenho Nenhuma Nenhuma noção Do que é Agradável Assim Do que Enfim Aí Uma coisa importante É ter alguém De 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 design Que saiba mexer Nessas coisas Saiba o que é bonito E o que não é bonito Então Nas edições seguintes A partir da terceira A gente começou a usar O Scribus Que é um Open Source Desktop Publishing Software Aí eu falo aqui Rapidamente Já uma grande Diferença do Scribus Para o O O O O O O O PaperTech É Que é botar Figura Em ambiente Multicoluna É Esses Screen Esses Print Screens Aqui eu tirei Do meu computador Trabalhando no Scribus Aí quando você Abre o Scribus Você Ah O Scribus funciona No Windows Também No Windows No Linux Não sei se funciona No Mac Eu não lembro Mas enfim Você abre o Scribus A primeira coisa Que aparece É essa Essa janela De criação De novo arquivo Novo documento E Você cria Um single page Aí vai em ok E aqui É O É a largura Da página No jornal No jornal No jornal Não sei se vocês Estão vendo Porque acabou de Faltar luz Por aqui No jornal É A A largura Do 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 Da página É A largura Do papel Não sei o nome Do papel Mas é tipo Tabloide Do Rio de Janeiro Tipo aquele Meia hora Aquele Aquele tamanho Assim Aqui em Pernambuco É aquele Aqui PE É tipo o jornal The Sun De Londres Que é um papel Menor do que O jornal normal Tipo o Globo O Globo é grandão Etc A gente cria Uma coisa menor É Aí aqui você pode Controlar Aqui na largura E na Na altura Do jornal Enfim Aí você cria Essa single page Aí você vai Se deparar Com essa figura Daqui É sem liberdade Total Aqui pra fazer Muita coisa Vamos criar Um bloco De texto Uma caixa De texto Aí você vai Aqui onde está O mouse Nesse Nesse Negocinho Aqui do texto Ou então você pode Apertar a tecla T Aí você vai Agora poder Arrastar E fazer um Desenho Um bloco De texto Aqui Aí pra você Fazer um ambiente De colunas Você vai Aqui em text Aqui na página De propriedades E aí você Bota aqui Dá pra vir Do ladinho Colunas Três Eu botei E o gap Entre as colunas Sete pontos Aí fica Essa distanciazinha Aqui Aí fica Essa distanciazinha Que é esse gap Então aí agora Vamos pegar Uma amostra De texto Você vai Em Acho que é Insert Aí você bota Dummy text Que é texto Que não tem Significado nenhum É um texto Meio aleatório Assim Do que já Veio nos Escribos E aí você Cola E aí ele vai Ele se ajusta Aqui ao que Você colocou Você pode Ajustar o texto Aqui nessas Coisas aqui Do lado Que tem Que nem No LibreOffice No Word Centralizado Não alinhado Alinhado Etc Aí depois Ele já Cola No Negrito Aí você Basta aqui Tira o bold Se aciona tudinho Tira o bold E bota regular Que é o normal Enfim Aí aqui Eu já botei Tirei aqui o negrito Já tá no normal E Aí vamos botar Uma figura Agora Na figura Para botar uma figura Você vai aqui Nesse Nesse Negocinho Aqui ao lado Do texto E Ou então Aperta I Aí você vai Poder selecionar Vai poder criar Um quadrado Aqui Um bloco Qualquer retângulo De figura E aí você Arrasta Cria esse Negócio E Pra carregar A figura Você aperta Ctrl I Ou então Botão direito E inserir figura Aí no Ctrl I Você vai escolher A figura Que você quer E você vê Que ela tá cortada Aqui Aí pra você Escalar A figura Pro tamanho Do que você desenhou Você vai Nessa propriedade Aqui Você vai em Image Aqui E vai em Scale to frame size Escalar Para o tamanho Do frame Esse quadrado Aqui Aí quando você Clica aqui Aí ele fica Do tamanho Aqui certinho Beleza E aí Eu já fiz isso Aqui nesse Exemplo E já arrastei E botei em cima Do texto Aí você vê Que tá cortando O texto Tá em cima Do texto É como se Tivesse Uma camada Acima Então o texto Tá desaparecendo Pra você Contornar isso Você clica Na figura Vai em Shape Clica na figura Vai em Shape Aqui E vai Aqui Nesse Shape Aqui Nesse botãozinho Aqui Ficou meio cortado Aí você clica Aqui E vai vir Essa janela Aqui eu Fui um pouco Aqui pra direita A figura Tá aqui A esquerda Pra ver Aqui um pouquinho Da página Você vai Aparecer nela Daqui Aí você O que você Quer fazer Aqui É que o texto Contorne Essa figura Então eu tenho Que criar Um ambiente Ao redor Da figura Que Não pode Ter texto Que o texto Reconheça Que Opa Aqui eu tenho Que botar um hífen Aqui eu tenho Que ir pra outra Linha Etc Tudo bem Então Vamos criar Essa região Aqui ao redor Da figura Pra O texto Se ajustar Aí você vai Aqui em Shape Vai em Edit Nesse botãozinho Aqui Meio escondido Aí vai aparecer Isso daqui Você clica Em Edit Control Line Que é Editar A linha De contorno Da figura E aí você Vai expandir Aqui Nesse botãozinho Daqui Aí esse 10% São as dimensões Dessa região Na qual Não pode Haver texto Aí você pode Botar 5% Pra aumentar Um pouquinho Só Aí se você Colocar 10% Ou 5% Você clica Nesse botão Daqui E aí você vai Ver o seguinte Aqui Você clica E vai em End Editing E Depois você Vai usar O frame Que você vai Usar Pra figura Aqui Tá Disabled Ou seja O texto Não tá Reconhecendo Nenhuma figura Ao redor Dessa Nenhuma Região De proibição Assim De texto Ao redor Da figura Então você Vai querer Criar Essa região A região Que você Criou Agora Então você Bota aqui Usar O Contrôline Que foi A linha Que você Acabou De criar Quando você Clica Aqui Aí pronto Agora Tem uma Região Redor Da figura Que o texto Não pode Estar E aí você Consegue Fazer uma Coisa Aqui No Latex É praticamente Impossível Assim É um trabalho Monstruoso E aqui No Escribus É somente Essa Rotinazinha Que você Vai usar Bastante Se for Usar O Escribus Tudo Bem Então isso aqui Foi só Uma 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 Demonstração De como O Escribus É poderoso E é software Aberto Open source E é muito Fácil de mexer Eu só Antes de falar Dos exemplos Aqui do Jornal Tem só um Problema Com o Escribus Que é contornável Que vou ser bem Franco com vocês Que é O ctrl z Dele Que é o desfazer Uma coisa Que já me irritou Algumas vezes Era no meio Da edição Eu apertava Ctrl z E o O Escribus Não respondia Ele 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 Não desfazia A ação E depois de pressionar Várias vezes Ctrl z Sem ele Sem ele responder Ele fechava Automaticamente Dava um Um Como é que chama Um signal É como se fosse Alguma coisa De memória Que ele Fechava Bruscamente Sem salvar Já perdi Alguns trabalhos Com isso Mas eu aprendi Uma coisa Que quando você Dá o primeiro Ctrl z E ele Não Não responde Ele não Não dá Não desfaz a ação Você fecha O Escribus Salva E abre de novo Aí o ctrl z Funciona Pelo menos Por muito tempo Assim Quando você perceber Que não está vendo O ctrl z Você fecha E abre de novo Isso aí vai evitar Muita dor de cabeça Então isso aí Foi um 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 highlight Que eu queria dar Do Escribus Vou mostrar aqui Então agora Uns exemplos Do 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 jornal Usando o Escribus Eu mostrei a capa Naquela No começo da edição Do vídeo Vou mostrar agora aqui Um exemplo de jornal Completo Para vocês verem Como fica mais bonito Aqui foi a edição Número Cinco É Cinco Esse header aqui Esse 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 cabeçalho aqui Eu faço No No Gimp Esse Aqui tem Facebook Aqui tem escrito Nosso portal Vou tirar daqui E deixar mais pertinho Para vocês verem Aqui ele é tudo Linkado Você vê aqui O link Que ele vai Para a minha página A página do jornal Do estudante No Facebook E aqui O nosso portal É o site do jornal Com as edições Para fazer download Isso daqui Eu faço Nos cribos É simplesmente Você cria Um bloco De texto E Esse bloco De texto É linkado A esse Site Você bota O botão direito E bota Para marcar Isso é bem tranquilo Você acha facilmente Na internet Basta procurar Como fazer Um texto Linkado Nos cribos Aqui Continuamos Com o caderno Seu As Columas Não mudaram A gente continuou Com o caderno Seu Falando de música De livro De cinema Aqui é uma citação Que eu boto De Buda Geralmente Até agora Só botei citação De Buda Que são citações Que eu acho Interessantes Aqui é bem A livre Arbítrio Do editor Mesmo Aqui essa edição Foi sobre Se vocês Estudam Ou já estudaram Na universidade Federal Está vendo Um movimento De Apropriação Dos hospitais Universitários Por uma empresa Pública Mais Celetista CLT Ou seja Não é regime jurídico Único Para melhorar A eficiência Dos hospitais Mas houve Está havendo Uma grande repercussão No movimento estudantil Na Comunidade acadêmica Porque Pode significar Uma perda De autonomia Por parte Da universidade Sobre o seu próprio HC Ortebral das clínicas E aí a gente Cobriu isso daqui De forma muito Ampla A gente deu voz A própria EBSER A gente entrevistou A EBSER Entrevistou Um professor Do sindicato Dos professores Entrevistamos Gente do movimento Estudantil Para cada um Mostrar a sua Opinião Aí aqui você vê Que essa parte Do índice aqui É mais ou menos Parecida com aquela Parte do Que a gente fez No paper tech Deixa eu mostrar aqui De novo Para vocês lembrarem Tem um índice Aqui com um título E um textozinho Aqui também tem O texto Tem o autor Tem um texto Aqui eu botei Uma figura Que é bem simples De botar Enquanto que no paper tech Seria um trabalho Muito grande Aqui temos O nosso e-mail De forma parecida Aqui tem também Já um editorial Com duas colunas Igual ao do paper tech A coluna Sua educação Etc Aqui tudo feito No gimp Isso daqui E Aqui tem A parte móvel Estudantil Que um amigo Meu escreveu E uma coisa Que Isso aqui é Parecido com Aquele do paper tech Que eu falei Mais cedo Esse tipo De título Assim no meio Sendo que No escribos É mais livre Você pode Botar Até a metade De uma coluna Metade de outra Enquanto que aqui No paper tech Não Ou você bota Em uma coluna Só Ou bota Em toda A extensão Da página Dá pra mexer Claro Mas É muito trabalho E pra um trabalho Rápido Assim Não é muito Recomendável Aí aqui do lado A gente bota Matérias Correlatas Por exemplo Falando aqui De manifestações A ocupação A gente botou aqui Sobre o REUNE Que é um programa Do governo federal Pra expandir As universidades federais O conselho universitário Etc Aqui uma entrevista Da gente Com esse professor Aqui Com o movimento estudantil Sobre o assunto Da EBSER Que é O assunto Da capa Aqui a foto Da nossa entrevista Aqui o nosso fotógrafo De ciências biológicas Que tirou essa foto Aqui falando um pouco Sobre o que é O direito privado Que a EBSER É uma empresa De direito privado Empresa pública De direito privado E aqui a EBSER Na ótica Da própria EBSER Que foi Um compromisso Da gente Do jornal Que é Dar voz Pra todos os lados A gente tem Nosso posicionamento Eu tenho O posicionamento A equipe Tem o seu posicionamento Mas a gente Quer fornecer Um material De qualidade Com todos os pontos De vista De vista Pra os estudantes E a EBSER Foi bem em fato Nas suas respostas Esclareceu bastante Alguns pontos Do movimento estudantil Dos professores E essa entrevista Foi por e-mail Infelizmente Deu pra fazer Presencialmente Mas foi Foi muito interessante Aqui um pouco A gente Dá Dá chance Para os estudantes Mostrarem foto Mostrarem Coisas interessantes Aqui foi um sagui Que comeu o bolinho Dessa minha amiga Na cantina Lá da UFPE Aqui Então Aqui dá pra ver Bem claramente Que o editor Não tem Nenhum Nenhum senso De estética Foi realmente Feito Nas pressas Mas aqui Mostrando A necessidade De ter realmente Alguém Que saiba Mexer Com Com design Com Que saiba O que é bonito Aqui a gente Entrevistou Estudantes Pelo campus Perguntando Sobre a EBSER Começou A fazer Um trabalho De campo Mesmo Mais pesado Que a gente Começou A ter uma equipe Aqui o caderno seu Falando sobre Música Sobre livro Aqui uma tirinha Qualquer O que o mural Falando sobre Amenidades Da vida Da UFPE E Pera aí Que falta a parte do Que eu acho Que eu não botei Nessa edição Será que eu me esqueci Ah Por dentro Da UFPE Que acho que Essa semana Aqui não tinha Muita coisa Acontecendo Na UFPE Não Em termos De eventos Etc Tá Isso aí Foi um 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 Exemplo Usando O Escribus Aqui eu vou mostrar A última edição Só pra vocês Terem uma ideia Já Já tô Concluindo Aqui É o mesmo O mesmo O mesmo modelo Mas você vê que já muda um pouquinho Na edição anterior Que eu mostrei Pra você ver Como é muito mais fácil Mexer com o Escribus Vou mostrar a capa Aqui de novo Ó Você vê que a capa Aqui tá ocupando Toda a largura Horizontal Enquanto que Aqui na nova edição Ela tá ocupando Só metade aqui Mais ou menos E aqui eu abro espaço Pra matérias Diferentes Aqui eu tô falando Sobre Atividades Extracurriculares E aqui eu tô falando Sobre as outras matérias Do jornal Isso Isso dá muita liberdade Os Escribus Dão muita liberdade Aqui eu boto Uma coisa a mais Que nos Fazer isso No leite Que seria bem complicado Botar esse Bloquinho aqui Colocar Essa partezinha Daqui também Seria bem complicado Isso daqui Seria bem complicado Então Só provando mesmo Que o Escribus Realmente dá liberdade Até pelo fato De você usar o mouse Quanto que no leite É que é tudo Por controle Por comando Desculpe Você Você não tem Você tem que pensar Mais ou menos Eu quero mexer Isso daqui Dois milímetros Pra cá E escrever um comando Pra isso Você não tem Um feedback visual Imediato Assim Tem suas vantagens Que você faz Uma coisa muito fácil Muito simples De forma rápida Enquanto Mais Nessa limitação De que você Não consegue fazer Mudanças drásticas No layout E de forma rápida Também Então aqui Está a mesma Nessa edição A gente teve Professor escrevendo Tivemos dois Professores escrevendo Aqui uma Entrevista Com a comissão Própria de avaliação Que é uma comissão Da USPE Toda a Universidade Federal Tem na verdade E particular também Devia ter Sobre É uma comissão Que cuida de avaliação Etc A gente entrevistou A coordenadora Da comissão Aqui mais Professores escrevendo Vou mostrar aqui A parte do Por dentro da USPE Que não teve Da outra vez Aqui a matéria principal Falando sobre Atividades extracurriculares Programa de educação Tutorial Movimento estudantil Monitoria Empresas júnior Estágio Aqui uma tabelinha Mostrando de forma mais Uma coisa importante Para quem quiser Enfim Eu não sou do ramo De verdade De Formação acadêmica Em jornalismo Mas uma coisa Que eu tenho percebido É que no século XXI Os jovens Principalmente Não tem muita paciência Para ler muita coisa longa Então uma coisa Que a gente busca No jornal É Aglutinar tudo De forma Bem 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 resumida E dar uma chance Para quem quiser ler Com profundidade Dar essa chance Uma matéria mais longa Por exemplo Aqui Quem não quiser ler Essa matéria todinha Aqui Lê somente Essa parte aqui Essa tabela Que é bem fácil Iniciação Intercâmbio Empresas júnior O que é que cada um Contribui para o estudante E quem que se interessava Vai ler um pouquinho mais A experiência da pessoa Que a gente entrevistou A gente entrevistou Um para cada Um para cada Desses Cada um desses Dessas opções Aqui E é uma coisa Interessante Para Promover uma Dinamicidade Na leitura Do texto Do jornal Aqui um textinho Que eu escrevi Um pouco mais Motivacional Assim Aqui por dentro Da UFPE Mostrando eventos Que estão acontecendo A oportunidade De crescimento Por exemplo Depois que houve Um sequestro No campus Da UFPE Sequestro relâmpago Aí o reitor Mostrou Escrevi uma carta E aqui uma nota A gente publicou a nota Bicicletas De graça Para usuários Do cartão De transporte Do Recife Inscrição No curso de línguas Cresta universitária Brasil Suécia Etc E além disso Aqui o caderno seu Falando aqui De ópera De Música Etc A gente dá oportunidade Para diversos Diversos tipos De música Diversos tipos De livros Para fornecer Um material Interessante Para o estudante Para quem nunca Pensou em ópera Por exemplo Ali a gente Falou sobre uma ópera Bem fácil de gostar Aí também a pessoa Ouça um pouquinho Goste Não goste Mas a gente dá uma chance Para 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 a pessoa Gostar Aqui falando um pouco Da Amenidades Da UFPE E Uma Tirinha Pronto Essa aí foi a A última edição do jornal Ela está mais curta Do que o normal Mas A gente teve problema Para encontrar colaborador A gente teve que improvisar Acontece Mas enfim O que eu queria mostrar Deixar claro Era a diferença Entre usar o Laetac E usar o Escribus E Era isso Que eu queria mostrar Falar agora um pouco Sobre os planos Para o futuro do jornal Fixar uma equipe De verdade Por enquanto A cúpula mesmo Que está no dia a dia Do jornal Tem só eu E uma amiga minha De ciências contábeis A gente tem um fotógrafo Que sempre que a gente precisa Ele está disponível Mas discutindo assim O futuro do jornal Tem somente Duas pessoas O que é muito pouco Que a gente quer Uma representatividade maior Quer Quer implementar Novos planos Etc Dar mais oportunidade Para os estudantes Isso aí precisa de gente Outra coisa Que está um plano Desde o começo Que a gente criou o jornal É procurar patrocinadores Para Para imprimir Fazer a impressão Do jornal Para impactar mais ainda Porque Um papel Tem muito mais impacto Visual mesmo Presencial Do que um Material digital E aí Tem aquele problema O financiamento Será que vai Mexer um pouco Com a ideologia Com o editorial Do jornal Aí a gente está Meio Está um pouco Ressabiado Com isso No máximo A gente pode pegar Financiamento De pequenas empresas Pequenos restaurantes Lá por perto Da UFPE Mesmo Por exemplo 50 reais de um 100 reais de outro Para imprimir Mas tem essa discussão Da linha editorial Também o objetivo É deixar o jornal Mais colaborativo Ou seja Pedir mais Participação Dos estudantes Pedir mais Sugestões De matéria De De eventos Que eles estão Organizando Para falar Com o jeito Diretamente E Uma coisa Que também está Na minha cabeça Desde o começo Que é expandir Para outras universidades Quando eu pensei No nome O estudante Eu pensei Que é um nome Que combina Com qualquer universidade No Brasil E aí já pensei Nesse nome Com essa expansão Em mente Inclusive Recentemente Eu conversei Com alguns amigos Do movimento estudantil Que estão querendo Trazer Essa 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 ideia Do jornal Para o Escamp Do interior Do Pernambuco O Escamp Da UFPE Para o interior Do Pernambuco E eu fiquei Muito contente Logicamente Mas Isso aí É uma coisa Que eu acho interessante Que Não necessariamente Com a linha editorial Do jornal Inclusive Para mostrar Quanto Eu sou Ainda ingênuo Nesse ramo É que Quando eu fui conversar Com uma amiga minha Que já trabalha Um pouco mais No ramo de jornal Há algum tempo Eu fui pedir Para ela escrever Alguma coisa Para a gente E ela perguntou Felipe Qual é A linha editorial Do jornal Aí eu fiquei Perdido assim Eu não sabia Nem o que responder Aí eu criei na hora Não É Material De qualidade Sem Sem Material De alto nível Sem Agressividade Com outras Opiniões E etc Mas eu criei na hora Não sabia nem o que Era uma linha editorial Mas a gente vai aprendendo Fazendo O importante mesmo É começar Se você quiser Se interessar por essa ideia De um jornal universitário Comece Da forma mais fácil possível Faça no Word Eu conheço um povo Do Diretório Acadêmico De Rádio TV Lá da UFPE Que tem um jornal interno Do curso deles Que é feito em Word Em Libre Office Fica bem agradável A vista O negócio é começar Realmente E acho que era isso Pronto Era isso que eu queria falar Foi bem curta Que ainda não tem muita história Não no jornal Mas acho que ficou a ideia De fazer no Leite Que eu não escrevo E acho que Vocês podem começar Se vocês se interessarem Isso aqui é meu e-mail Qualquer coisa Podem falar comigo Ou então procurem no Google O Jornal do Estudante da UFPE Você vai encontrar o site E lá tem todas as edições Acho que é isso Que eu queria falar